No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um jantar ou almoço vegano em 20 minutinhos usando a airfryer. Vou começar cortando um tofu que comprei ontem em pedacinhos, temperar com páprica defumada e azeite e coloquei na airfryer. Agora eu vou cortar essas batatas em cubos pequenos. Levei para a airfryer por 10 minutos a 200 graus, picar um pepino pequenininho, tomate, cebolinha, misturar um pouco de grão de bico enlatado, sal, pimenta do reino e um pouco de vinagre balsâmico. E agora eu abri a airfryer e vi que precisa de mais 5 minutinhos. Eu vou amassar esse pedaço de abacate bem amassadinho, temperar com sal, coloquei um pouquinho de vinagre. E agora eu vou cortar esse pedaço de abacate bem amassadinho, temperar com sal, pimenta do reino e um pouco de vinagre.